Checo, pé esquerdo, fez o levantamento, a bola levantada na área. Veio ali dando uma casquinha o Everaldo, chegou inteiro nessa bola, hein? Veja o posicionamento. Realmente é um momento muito difícil, Juca, vai lá, Juca. Olha o Goiás chegando pelo lado esquerdo, o Leandro Barça tá pedindo chute pra fora! A primeira chegada da equipe do Goiás. Chutando essa bola fica longa, Rafael Vaz, olha o Everaldo fez o corte aí do Everaldo, tentou mais uma vez! Ele tá pegando um toque. Igor Júnior, Benedenuto, tá pegando um toque. A chegada da Chapecoense a partir de um vacilo. Giovani Augusto busca a tabela, Michael pé direito, a defesa do tipo. Se aproxima da área, vai pra jogada individual, colocou na frente, tenta chegar no fundo. Indivíduo e tá marcando o pênalti. Marca pênalti Igor Júnior, Benedenuto. Correu pra bola, Kaique pé direito! Correu pra bola, Kaique. Correu pra bola, Kaique. O branco pênalti abre o marcador no Serra Lourada. O Tieto arriscou lado esquerdo, ele bate no lado direito. Chegou o Márcio Araújo, a bola ainda em jogo, cruzamento, quem chega é Kaique, pegou mal, ele escorregou no momento da finalização. Everaldo dentro da área, fez o corte, busca o espaço, bateu de pé esquerdo, a bola subiu, foi para fora, o goleiro Tadeu dá uma bronca danada do espaço que teve o Everaldo nessa jogada, veja de novo. Camilo na bola, pé direito, fez o levantamento, buscando o segundo atrapa, gool, Tashapecoense, a bola levantada, buscando o Rafael Pereira em rua, essa do torcedor Tashape no Serra Dourada, Rafael Pereira chegou tocando de cabeça, a bola aérea. Jefferson, pé esquerdo, faz uma cobrança longa, Rafael Vaz, subiu de cabeça, tirou o gol. Ainda o Rafael Vaz, tenta recolocar na área. Pé de ganha, levou para o meio, fez a fita, pode bater, pé direito. Pressão do Michael, ele roubou e definiu, é que não pegou muito bem na finalização. Michael, foi embora, deu a vantagem, cai aqui, rola para o meio, olha a chance do Goiás, olha a chance do Goiás! O gol no bloqueio ainda, o rebote, Geovane, Geovane, de tempo espetacular! Numa plix do Michel, numa plix do Goiás! Primeiro salvou o gol, depois o chute do Geovane. Rafael Pereira para tirar, Bruno Pacheco, entrou no carrinho duro, chegou atrasado. Chegou atrasado, Bruno Pacheco. E o cartão vermelho direto. Cartão vermelho direto para o Bruno Pacheco. Faz o gesto ali. Domina, frente da área. Ainda o Eberaldo, dentro do lançamento, nas costas da marcação, olha a saída! Do Tadeu foi precisa! Boa inversão para o Jefferson, pode até arriscar, bateu para o gol! Gol! Jefferson! Chegou o membro nas inversões de bola do Goiás! Soltou a ponta de pé esquerdo, não deu para o Diego! Marloni fez a abertura, chega o Jefferson, chega bem o Goiás, na tentativa do cruzamento, teve um toque, é pênalti! A ponta do gol é pênalti! Kaique, ele na bola, pé direito! Gol! Kaique! Cobrando o pênalti, mudou o campo, o Diego não mudou o campo, tocou na bola! Mas não o suficiente para evitar o terceiro gol do Goiás! O segundo de pênalti, o segundo do Kaique no jogo! Veja de novo a cobrança do Kaique, esperou o Diego, a bola passou! Tchau! Obrigado.